Um sótão, quando decorado, pode se transformar em um dos cômodos preferidos da casa, ao invés de se tornar aquele cômodo da bagunça ou um depósito de objetos sem uso. Está começando mais um Dicas da Lola Pá, o quadro que vai te inspirar do começo ao fim. Mas antes, se inscreve no canal para receber dicas incríveis de decoração e já deixa seu like, pois assim você nos ajuda a trazer muitos conteúdos como este. Aqui, o sótão foi muito bem aproveitado para montar um apartamento super clean e bem decorado. As prateleiras de madeira se destacam em meio ao ambiente branco. Aproveite a estrutura reforçada no teto para deixar os móveis suspensos. Isso é ótimo para facilitar a limpeza. Nada melhor do que trabalhar em um lugar reservado e bem decorado, Monte seu escritório no sótão de forma simples. Você só precisa de algumas prateleiras, mesa e cadeiras. Um quarto montado no sótão pode ter um visual estilo loft. Aqui, temos uma parede alta e decorada com tijolinhos brancos. Acima da cama, um quadro em tons escuros para criar o contraste. Note que o piso chunfrado de madeira deu o toque final. Use seu sótão para manter sua saúde física e mental em dia. Torne um espaço confortável para se exercitar, fazer yoga e meditação. Redefina o seu sótão para acomodar um espaço de descanso e leitura. O sótão pode ser um ótimo espaço para o banheiro. Aqui, os elementos construtivos fazem parte da decoração. Já pensou uma janela seguindo a forma do telhado? Ideia genial! Uma decoração clean com objetos simples, perfeita para uma casa na praia. A vista e iluminação deixam esse cantinho de trabalho mais inspirador para que a produtividade flua naturalmente. O estilo industrial se encaixa perfeitamente com cômodos no sótão. Basta se apegar ao conceito nas cores e objetos decorativos. O preto e branco reforçam muito essa ideia. Confere a matéria completa lá no blog da Lola Fá, pois separamos diversos outros exemplos. O link para este conteúdo maravilhoso está na descrição. Corre lá! Ficou show! Ei! Chega de preguiça! É hora de decorar com bom gosto e criatividade. Decore sua casa e presenteie alguém com os adesivos vinílicos da Lola Fá, fabricados em recorte eletrônico, o que os tornam hiper elegantes. Cupom de desconto, mais link da loja, na descrição. lolafá.com.br Vai lá! Tenho certeza que não vai se arrepender. Faça uma maratona Lola Fá com dicas incríveis de decoração. Assista os próximos vídeos. Inscreva-se no canal, deixa seu like e compartilha com os amigos. Adoramos saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo com ideias para os próximos vídeos. Tchau! Tchau, tchau.